Já pensou em abrir a sua própria franquia com só R$ 3.000? R$ 3.000? É isso mesmo! Não é impossível abrir o teu próprio negócio. Nesse vídeo aqui eu coloquei três franquias super, mas super baratas para você aí que tem pouquíssimo capital para investir no seu próprio negócio. São modelos que são de baixa complexidade, onde você pode atuar em casa, no formato home office e aí não investir em infraestrutura física. Vamos lá acompanhar essas três opções? Olá, eu sou Henrique Mol, presidente de um dos maiores grupos de franquias do Brasil, o Encontre Sua Franquia. Neste canal falo sobre o universo de franquias, opções, sobre itens muito importantes ao empreender nesse setor. Então você aí que está buscando várias opções. Vamos lá, vamos de novo. Um, dois, três... Se inscreva no canal, meu amigo! Se inscreva no canal, ative o sino, porque toda terça, toda quinta tem conteúdo novo saindo por aqui e o nosso objetivo é tornar esse canal a principal referência para quem quer mais informações. Então vamos ajudar esses empreendedores a investir da melhor forma, escolhendo a melhor opção. E eu conto contigo! A primeira opção que eu coloquei aqui é a RD Commerce. O negócio deles é uma agência de marketing digital, aonde oferecem várias soluções comerciais ao mercado. São mais de 20 soluções, como fazer sites, hot sites, e-mail marketing, papelaria, várias ações e soluções que são voltadas às pequenas e médias empresas. O franqueado não precisa ter experiência anterior nesse mercado. O que eles pedem é uma característica comercial, aonde vai ter uma dedicação mínima de seis horas em horário comercial. Toda a parte da prestação do serviço, da execução daquele serviço que foi vendido, é feito pela franqueadora. Eles vão dar vários suportes, tanto suporte comercial, a parte de treinamento, são mais de 30 horas de treinamento para capacitação desse novo enfranqueado que vai atuar nessa área no modelo de negócios home office. Vamos então ao raio-x da marca. O investimento total, ele é a partir de 2 mil reais, as taxas mensais. Os royalties são de 1.290 reais por mês e a taxa de propaganda de 50 reais. O faturamento médio, ele não foi informado e o prazo de retorno do investimento vai girar em torno de 3 a 6 meses. A segunda marca que eu coloco aqui é a pizza do bairro. Essa que foi uma marca recente no setor de franquias, foi lançada agora nesse período de pandemia, aonde é uma pizzaria 100% online, virtual. Como assim 100% online uma pizzaria? Eu preciso fazer a pizza para entregar ao meu cliente, né, para ter uma pizzaria, concorda? Não. Nesse modelo de negócio, como que funciona? O franqueado, ele vai prospectar pizzarias na sua região, naquele bairro, aonde a marca, ela tem parceria com o iFood, que é a principal plataforma de vendas daquelas pizzas. Ele faz então uma parceria com a pizzaria, disponibiliza uma caixa branca sem informação daquela pizzaria. O aplicativo então vai ter ali a marca pizza do bairro, quando o cliente solicitar é aquela pizzaria daquele bairro, que tem todo o maquinário, tem todos os pizzaiolos que vão produzir aquelas pizzas. Então sai de uma pizzaria que já existe naquele mercado, para a pizza do bairro e o cliente então recebe de uma forma rápida, porque existem pizzarias locais. Então o franqueado, o papel dele é prospectar e fechar parcerias com as pizzarias que vão atender as demandas da pizza do bairro vindo do aplicativo. Como que o franqueado ganha dinheiro dentro desse modelo de negócio? Ele negocia um valor de custo dessa pizza, que a pizzaria daquele bairro vai cobrar, ele tem um valor de venda e ele ganha então sobre a diferença do custo e da venda dentro da plataforma do iFood. Então o objetivo do franqueado é que quanto mais vende, maior a rentabilidade, afinal ele ganha por essa diferença entre o custo e o valor de venda. E para a pizzaria do bairro é interessante porque é mais um canal de vendas que possui sem influenciar a demanda, as demandas e pedidos que aquela pizzaria local já tem. Vamos então ao raio-x da marca. O investimento total, ele é a partir de R$ 499,00. As taxas mensais, o royalty não é cobrado, a taxa de propaganda também não é cobrada. Existe uma taxa fixa mensal de R$ 499,00. O faturamento médio gira em torno de R$ 50 mil por mês com uma rentabilidade média de 10%. O prazo de retorno do investimento vai girar em torno de 3 meses. Antes de nós irmos para a terceira opção, aqui o meu convite da feira virtual de franquia. A primeira feira virtual de franquias no Brasil. São várias opções de negócio com vários valores, investimentos baixos, maiores investimentos de diferentes setores para que você possa, sem sair de casa, se conectar com as franqueadoras através de reuniões que acontecem por videoconferências. Então você tem uma oportunidade de conhecer várias opções dentro do mesmo evento. É super simples, acessa aqui o site que está na tela, o site da feira. Lá é super explicativo para que você possa aproveitar. Ah, e lembrando, a feira não tem nenhum custo para a participação de você aí conhecendo mais opções. A terceira marca é a Empreendedor. Essa é uma marca que vai oferecer ao mercado soluções para gestão de negócios e comunicação das empresas, principalmente as pequenas e médias empresas. Eles oferecem várias soluções, como por exemplo, sistemas de contabilidade, sistema para a gestão administrativa do negócio, a parte de envio de e-mail marketing, anúncios, criação de vídeos, publicidade, várias soluções ao micro, pequeno empreendedor daquela região. O franqueado vai ter todo o suporte da franqueadora, então a franqueadora vai ministrar treinamento, vai acompanhar o franqueado para que o franqueado possa, em um formato home office, atuar dentro dessa marca, tendo todo o suporte da franqueadora. Vamos então ao raio-x da marca. O investimento total, ele é de 3 mil reais. As taxas mensais, os royalties, não são cobrados, como também a taxa de propaganda não é cobrada no modelo de negócios. O faturamento médio gira em torno de 50 mil reais, aonde se tem uma rentabilidade média de 15% a 25%. E o prazo de retorno do investimento, ele é imediato, em poucos meses você consegue ter o retorno do teu investimento. E aí, você percebeu como a questão de capital, de valor para investir, não é uma limitação para você empreender no teu próprio negócio? Existem várias opções no setor de franquias, investimentos maiores, mas existem investimentos muito baixos, como eu mostrei aqui nesse vídeo algumas opções. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site das marcas para que você possa entrar em contato, ter mais informações para entender se esse modelo de negócio é realmente o modelo que você está buscando. E vou deixar aqui também um artigo falando de franquias baratas para você que está querendo modelos de negócios, mas de baixo investimento. E um e-book também super legal, bem produzido, para que você possa baixar em itens que você precisa saber antes de investir em uma franquia. E ao lado, eu vou deixar um vídeo falando de franquias baratas para você trabalhar em casa, corre lá!